Estados Ampliados de Consciência, o livro do despertar. Plantas Psicadélicos, som e meditação, com instrumentos para a transcendência. Autor Armando Soares, que está aqui à minha frente. Armando, olá. Olá, tudo bem? Temos estado aqui à conversa há um tempinho. É verdade. Mas só agora é que a Câmara ligou. Armando, vou-te apresentar. Tu és o autor deste livro, és também vereador da Câmara Municipal de Oeiras. Ninguém melhor do que tu para te apresentares. O que é que te apetece dizer sobre ti para as pessoas que não te conhecem? Epá, Rui, eu sou um cidadão comum igual aos outros. Neste momento desempenho funções políticas, como tu sabes, neste belo município, onde também nos encontramos a gravar este belíssimo programa. É verdade. Convém dizer isso, não é? O aconselho de Portugal, repara, só um parênteses muito rápido. Sou do Seixal, muito orgulho. O Seixal está cá dentro. Nunca vai sair do meu coração. Mas sou muito feliz em Oeiras. É isso que eu queria dizer. E fazes-me muito feliz em dizer isso, porque, tal como tu, todas aquelas que moram por cá dizem basicamente o mesmo há muitos anos, que é o meu caso. Primeiro comecei por Linda à Velha, agora já estou aqui perto, em Porto Salvo, e tenho sido muito feliz por cá. Portanto, olha, sejas bem-vindo. O que é que eu te posso dizer disto? O Armando, olha, é alguém que neste momento desempenha essas funções, como eu te disse, vereador no município de Oeiras, mas que tem uma história antes e que espera ter uma história depois. Até porque este mandato terminará em 2025 e há sempre mais coisas para fazer. Este livro surge, essencialmente, de muito estudo que eu fiz ao longo da vida e da minha própria história clínica como esmático que fui praticamente viciada em cortisona, o que me fez ao longo da minha adolescência pesquisar, ler, ler, ler muito. Portanto, o que é que eu sou? Olha, sou um cidadão comum que neste momento desempenha essas funções, estudei sociologia, estudei gestão, estudei muitas terapias alternativas, ditas não convencionais e chegámos aqui. Bom, é um cidadão que é vereador, que é político, em funções ainda por cima, portanto não é um passado, é um presente político e que se arrisca a dar a cara, literalmente aqui, neste maluco beleza, mas como autor também num livro que fala de assuntos que despertam, apesar deste ser o livro do despertar, desperta medos, preconceitos, há muita gente mal informada, há muita gente com muito medo também de tudo o que tem a ver com psicadélicos, com estados ampliados de consciência, eu sei que ampliados têm aqui uma importância grande, porque há pessoas que costumam dizer que são estados, como é que se diz, estados alterados de consciência. Isso tem a ver com as definições, foram evoluindo ao longo do tempo. E eu sei que não é por acaso que está aqui um ampliado, podia ser estado alterado de consciência. Então, vamos começar do princípio. O que é que te levou mesmo a concretizar este livro? Ok, há um passado aí teu que tu referiste, mas qual é o teu objetivo em compilares neste livro uma série, é só ver aqui o índice, uma série de, aliás, tu compilas aqui uma série de drogas, de psicadélicos, de plantas. Então, está tudo aqui, desde os cogumelos, à mescalina, à psilocibina, ao MDMA, à nicotina, à ayahuasca, coca, canábis, cacau, cafeína, que também é uma droga, álcool, que também é uma droga. O que é que te levou a fazer isto? Com que objetivo? Olha, primeiro, e eu escrevo isso aí, este é o livro que eu procurei nas prateleiras anos e anos e nunca encontrei e resolvi escrevê-lo. Nós vivemos numa sociedade de desinformação. Sabes disso, cada vez mais, antes as pessoas guiavam-se pela televisão, pela rádio, pelos jornais, a dado momento algumas descobriram que nem sempre aquilo que sai ou porque sai na televisão, na rádio e nos jornais é verdade, portanto, nem sempre corresponde à realidade e menos ainda agora que temos as redes sociais a dispararem não só a informação, mas muita desinformação. Epá, chegados a 2023, para mim é irreal haver alguns assuntos ainda a serem discutidos da forma tão triste como são em determinados fóruns. Drogas, por exemplo, vamos aqui fazer a definição de droga. Droga é tudo aquilo que te altera verdadeiramente o teu estado. Há drogas legais, há drogas ilegais. O álcool é uma droga, a cafeína é uma droga, a nicotina é uma droga e são legais. E, portanto, esta é a primeira desconstrução que é importante aqui fazer. Não é necessariamente pelas coisas serem legais que te fazem bem e não é necessariamente por elas serem ilegais que não podem ter algum prisma sobre o qual te possam fazer bem e, portanto, não é por serem ilegais que te fazem necessariamente mal. As benzodiazepinas, os opioides, em grande parte da sociedade portuguesa e mundial, mas falemos cá, a sociedade portuguesa está viciada. Eu utilizo muito este número. Você está a falar de ansiolíticos, antidepressivos. Sim, sim, sedativos, hipnóticos, antidepressivos. Para tu teres noção, o ano passado, em 2022, só no primeiro semestre foram vendidas 10,9 milhões de caixas. Isto dá mais ou menos uma média de 60 mil caixas por dia. Partindo do princípio que as caixas não têm um comprimido, vê lá quantas pessoas é que estão neste momento viciadas, completamente viciadas em medicamentos legais. E a minha pergunta é, será que toda essa depressão latente que vai assistindo muito dela por causa do Covid, por causa das guerras que vão surgindo, agora também temos o problema das taxas de juros, enfim, há sempre situações dramáticas e difíceis em que muitos cidadãos se encontram. Será que a única resposta que eles conseguem ter é agarrarem numa caixa de prescrição, muitas das vezes pelo médico, mas já a primeira e a segunda consulta, portanto nem sempre se cumpriam os protocolos que se cumpriam há anos atrás, será que a única solução é essa? Será que não há outra forma? Será que as pessoas não podem meditar, por exemplo, que não têm efeitos secundários, não podem fazer a terapia do som? Eu estudei numa escola, a escola Peter Hess, portanto está ligada a um instituto alemão em Wenzel, na Alemanha, onde essa terapia está mais do que cientificamente comprovada. São as taxas de tanas? Sim, as taxas e os gongos, em que são usadas muito, por exemplo, na neurologia, a esses níveis, são incríveis. E há evidências científicas que comprovam os benefícios. Há evidências científicas, tanto que elas estão no sistema de saúde na Alemanha. Tu podes optar em querer ser tratado também com essa terapia, porque está devidamente documentada. E tanto o que eu te digo é, ou através do som, ou através da meditação, excluindo ainda para já a temática das plantas e dos psiquiabélicos, existe um manancial de caminhos que tu podes seguir se estivessem dificuldade, não é? E nós hoje em dia vamos por aquilo que é o mais fácil, tanto este não é um livro sobre drogas, este é um livro sobre estados ampliados de consciência e alguns dos vários caminhos para chegar até eles. Dentro desses vários caminhos, também as drogas. Bom, eu vou já, eu ia colocar esta questão um bocadinho mais à frente, mas vou já aqui ao busilis da questão. Então, se estas substâncias e práticas, mas vamos falar sobretudo das substâncias, das plantas, dos psiquiabélicos, são ilegais, grande parte deles, e até nos fazem bem, porquê é que são ilegais? Pois é, bom, não é fácil de perceber isto, até porque há milhares de anos que o ser humano as utiliza para modificar a sua consciência. Há registros cada vez maiores, e basta pesquisar, em grutas, na altura do Paleolítico, em que se encontram vestígios de algumas destas substâncias. O que aconteceu foi que nós diabolizámos algumas, e eu escrevo nisso no meu livro, na maior parte das vezes por questões económicas ou culturais, e legalizámos outras também por questões económicas e culturais. Eu dou um exemplo, por exemplo, aí, um exemplo clássico, por acaso, da Alemanha, em que quando se estiveram a definir a tipologia das drogas, houve algumas que ficaram de fora, porque era a Alemanha que tinha os maiores laboratórios, precisamente, dessas drogas. E então, como ela os comercializava, quando foi feito o acordo, nesse acordo a Alemanha conseguiu destacar algumas delas. De forma que a história, quando nós vemos normalmente a história, pesquisamos e não damos por adquirido tudo aquilo que nos vendem, começamos a chegar a conclusões às vezes incríveis. Tu dizes-me, porquê que há coisas ilegais que te podem fazer bem e não estão legalizadas? Pois, olha, algumas delas porque não passaram um conjunto de testes, não é? Que é de segurança, de... Sim, são os testes aceitos um bocado por todas as instituições em termos mundiais. Olha, vamos ser práticos. Austrália. Todos nós entendemos que a Austrália é um país desenvolvido, penso eu, quer dizer, a Austrália, falamos muitas das vezes, a Austrália, a Nova Zelândia... E muito liberal à partida. Países, não é? Interessantes a esse nível. Em julho deste ano, mas vê lá tu o tempo que isto demorou até chegar a 2023, a Austrália introduziu finalmente o MDMA e o cogumel psilocibina na prática terapêutica e, portanto, chegou-se à conclusão que em transtorno obsessivo-compulsivo, em stress pós-traumático, em pessoas, por exemplo, que tenham uma introversão tal, que não consigam falar com ninguém, estejam fechadas em casa, estas substâncias, em contexto clínico, naturalmente, devidamente acompanhadas por um médico, definida bem a dosagem para cada paciente, podem resolver esse problema. Quando falamos de depressão, por exemplo, ou de traumas pesadíssimos que as pessoas às vezes carregam consigo, imagina o que é que era um cogumel psilocibina com 3, 4, 5 tomas, talvez um pouco mais, depende de cada paciente, ter a possibilidade de resolver isso para sempre. Ou seja, não se está aqui a falar, neste capítulo em específico, vamos todos tomar estas coisas agora indiscriminadamente. Não. Aliás, eu nem sequer falo disto... E em alta gestão, cada um... Não, não falo disto. Tudo deve ter um acompanhamento, portanto, estamos a falar de coisas demasiado sérias para sermos levianos a aconselhá-las agora desta perspectiva, mas elas têm que ser encaradas como possibilidade. Por exemplo, naquelas que são consideradas as depressões resistentes, onde foram testados mais do que um fármaco e as coisas não funcionaram, se calhar elas podem ser uma saída. Mas ainda antes de chegarmos aí, temos outras terapias, como por exemplo a meditação, não é? Que as pessoas já poderiam ter recorrido, e algumas vão recorrendo cada vez mais, o movimento Mindfulness, por exemplo, é um movimento mundial com muita força, e que te conseguem resolver, porque te trazem o autoconhecimento. Tu às vezes estás com um problema e não consegues ver de outra perspectiva, não é? E se com a terapia adequada, consegues precisamente olhar para esse problema num ângulo diferente, e às vezes é aí que está exatamente a solução do mesmo. É teu abono, tenho que dizer que tu em momento algum instas as pessoas a consumir aqui. Jamais. Isto é um, retratas aqui a tua experiência pessoal, e é o fruto também da tua pesquisa, muito possivelmente coisas que tu já sabias e que só aprofundaste, e outras que tu fostes também surpreendido. Aliás, tu basta veres aí, tens aí no prefácio, tens o professor doutor Mário Simões, que acho que já o entrevistaste cá. Já o entrevistei. E portanto, professor jubilado da Faculdade de Medicina, a partir do momento em que ele aceita assinar o prefácio e o escreve, nos termos em que o escreve, acho que está tudo dito, não é? Olha, vamos então, se calhar aqui ao título, porque, e vamos explorar aqui esta questão do que é que é um estado ampliado de consciência. O que é? Para que serve? Sim. Devemos procurá-lo? Porquê que há pessoas que não o procuram? O que é isto? Bem, como é que o definirias? Vamos resumir a coisa da seguinte forma. Nós temos que dividir, primeiro que tudo, as pessoas que neste momento não se estão a debater com o problema de falta de comida, de falta de teto, de falta de água canalizada, de cuidados básicos de saúde. Quando nós estamos nestas questões básicas da sobrevivência, não podemos estar a tratar de assuntos da ampliação da consciência, não é? E, portanto, este livro, ou este tema, é um tema possível para discutir entre nós, por exemplo, que estamos aqui sentados confortavelmente neste sofás, porque já resolvemos essas questões. E, portanto, só uma vez dirimidas essas questões básicas da sobrevivência, é que podemos evoluir para este caminho. E, portanto, uma vez chegados aí, há questões que, certamente, muitos de nós se debatem, outros ainda não chegaram lá, de onde vim, para onde vou, o que é que estou a fazer aqui? Chamadas questões existenciais. Exatamente. Será que a minha função cá é meramente comprar roupas cada vez melhores e carros cada vez melhores e mudar de casa e fazer viagens? Ou haverá mais qualquer coisa que eu possa fazer? Será que vivemos o Matrix? Ora, pode estar, por exemplo, um filme, um belo filme. Já um clássico, é como é que é possível? Mas, portanto, quando nós paramos um pouco para pensar em todas essas questões, há alguns momentos em que vemos uma determinada luz e temos aquilo que é chamado de uma epifania. O que é que é a epifania? É quando tomamos uma decisão profunda para a nossa vida. Por exemplo, olha, vou mudar de emprego, vou-me divorciar ou vou casar. Ou vou mudar da área completa. Essas epifanias, esses grandes momentos em que nós deixamos que um dos nossos hemisférios tome o controle, portanto, não o hemisfério naturalmente que é desenhado para aquilo que a sociedade espera de nós, mas aquele lado que vem o lado da sensibilidade, o lado se calhar até mais artístico em nós e que diz, tu podes ser quem tu quiseres ser, a partir daí dá-se um momento incrível de ampliação da nossa consciência. Agora, imagina o que é que era, se tu pudesses, ou através de determinadas substâncias, ou através de práticas meditativas, ou através de som, conseguiste chegar a essa fábrica de epifarias. É um bocado assim que eu retrato isto. Portanto, um estado ampliado de consciência será um momento em que tu consegues elevar-te para além das tuas tarefas mundanas e para além daquilo que a sociedade definiu que tu tenhas que cumprir. Ou seja, tu libertas-te das grelhetas e das amarras da comunidade onde tu te possas inserir e consegues ver um pouco mais além. É exatamente isto que eu falo neste momento. Bom, mas isso há um misto aqui de... Isto é assustador, não é? Porque é mudar completamente o teu paradigma. Pode levar-te... E pode trazer até o contrário da tranquilidade. Muita insegurança, muito medo, muito receio, muita instabilidade, não é? Porque de repente tudo aquilo que pensavas que era certo na tua vida e normal, tu colocas isto tudo em causa. Sim, mas... Um estado ampliado de consciência. Certo, mas depois regressas novamente e por isso é que é diferente um estado ampliado de consciência das alucinações e de outros cenários que tu às vezes não consegues parar. Imagina, tu numa doença psíquica profunda, tu não consegues controlar e portanto basicamente as coisas surgem e tu não sabes bem como é que has de lidar com elas. Podes entrar até inclusivamente num loop. Quando tu entras num estado ampliado de consciência, induzido ou por fámacos ou novamente por meditação ou por som, ou seja do que for, tu chegas lá, mas depois regressas novamente. E essa é que é a magia. Quando tu novamente regressas, tu tens todos os ensinamentos, todos os cenários que por aventura possas ter testado e podes trazê-los contigo e podes tomar as tuas decisões. Então não é qualquer um, a qualquer altura, que pode iniciar esta jornada. Tem que haver um tempo certo para isso. Eu diria que sim. Já estamos agora um pouco mais filosóficos. Este livro é um livro, como tu sabes, mais científico, porque trata essencialmente de ciência. Eu tive que me munir da mesma, porque não ia tratar destes temas sem munir da ciência e por isso é que são aqui mais de 500 situações bibliográficas, desde a John Hopkins University e do Imperial College of London. Andei um pouco por o mundo inteiro à procura de documentação que pudesse, de alguma maneira, dar força às minhas teses que aí estão. Mas cada um chega no tempo certo, não é? É o tal que chega no seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Sim. Não vamos agora dizer que é nesta idade ou que é naquela. Cada um sente, não é? Como é que foi contigo? Epá, como é que foi comigo? Tenho que andar um pouco para trás. Voltando novamente à minha história. Como eu te disse, esmático, dois anos e meio até aos treze, sempre em cenários muito complicados. Uma das vezes com broncopneumonia de ramo pleural. Significa já que tinha, já nem sei, ser uma hora, meia hora de vida. Conseguia resistir. Sempre a tomar doses maciças de cortisona. Os meus pais não podem sair à noite porque de noite fica frio. De dia também, se tiver muito sol, cuidado, vais-te constipar. E eu refugiava-me nos livros. Isto tudo fez de alguma maneira com que eu procurasse muito rapidamente para além daquilo que era o meu corpo físico, não é? Porque o meu corpo era tão débil, era tão frágil, que eu queria que nele habitasse um espírito forte. Tinha de ser mais do que isso. Tinha de ser mais do que o teu corpo. Exatamente, não é? Exatamente. E, portanto, procurei sempre muito na literatura alguns caminhos que me pudessem fazer sair das amarras daquele corpo frágil à época. Epá, depois de lá até hoje, aconteceram tantas viagens, Rui, tantas viagens. Olha, as viagens normais da vida das pessoas, não é? Amores, desamores, tristezas, paixões, mortes de familiares, enfim, tantas coisas dolorosas que muitas das vezes nos fazem chegar a conclusões que de outro modo não chegaríamos. Por isso é que a dor muitas das vezes nos ensina tanto. A dor às vezes é um estado ampliado consciente. Ora, lá está. Nós fugimos muito da dor. Nós estamos, pegando nesse tema, nós fugimos da dor. Mas eu não sei porquê. Porque uma coisa é eu não querer sentir a dor em permanência, não é? Isso é óbvio, não é? Não quero. Mas uma dor aqui ou ali, numa circunstância da vida, no luto, por exemplo, é um período que nós aprendemos bastante, não é? E eu aprendi bastante com todas essas coisas que me foram acontecendo ao longo da vida. Sim, mas qual foi a primeira vez que tu conscientemente, voluntariamente, alteraste o... Para chegar àquilo que aqui está neste livro, eu diria que talvez em 2000 e... Bom, meditar a medita há 20 e tal anos. Portanto, só aí já fui entrar. Isso é um segmento que eu vou guardar... Mas foi talvez a primeira cerimónia que eu fui fazer da Ayahuasca. Fui fazer com a Geraldine Correia, que é uma luso-francesa, li o livro que ela tinha lançado à época que seria Ayahuasca ao caminho da alma, penso eu, e a partir daí eu fiquei com tanta vontade de conhecer que acabei depois de várias peripécias e ia fazer uma sessão com ela. E a partir daí, naturalmente, tive um despertar incrível, além que me fez começar a estudar cada vez mais este mundo. Portanto, a Ayahuasca é talvez uma das formas mais fáceis de poder caracterizar. É uma mistura de duas plantas, a Bastenariopsis capi e a Chacruna, e portanto, essa mistura é uma forma de nós chegarmos à Dimetiltriptamina, que nos faz verdadeiramente chegar a universos e a cenários que no nosso dia-a-dia não são comuns. Como é que foi a tua primeira viagem? Porque eu sei que há relatos que podem ser maravilhosos e outros que são matizados infernos. Foi dolorosa, foi dolorosa, foi estranho, porque foi a um mundo que não estava... Nunca tinha experimentado nada? Nunca, nunca, nunca. Nunca tinha estado alterado? Não, não, álcool sim, eu sei. Penha muitas baleiras que eu era de medo, álcool sim, mas nada. Cannabis? Nada, nada. Nada, nada, nem no colho. MD, nada? Nada, nada, nada. Eu acho que aí foi incrível, foi inacreditável, aliás, se calhar por isso, porque o corpo já estava preparado, estava limpinho e digo-te que foi uma viagem, olha, vi visões minhas do passado, verdadeiras ou não, não sei, nunca poderemos saber, mas que as vivi, tomei decisões inclusivamente para o meu futuro, fiz muitas reflexões anteriores, nós falamos muito na área dos psicodélicos, da dissolução do ego e eu recordo fases da minha vida em que era uma pessoa muito egocêntrica, muito autocentrada e consegui também dar uma maneira de dissolver isso, passei a ter mais capacidade de pedir desculpa, eu era muito orgulhoso também, era uma pessoa profundamente orgulhosa, podia acontecer o que quer que fosse a culpa que era a minha, mas eu nem sempre a assumia e passei a ter mais facilidade, portanto tornou-me uma pessoa melhor, no meu caso. Agora lá está, no caso específico, por exemplo, da Ayahuasca, isto não é uma coisa que tu queres andar por aí a fazer, para já, porque, olha, sabe mal, é uma planta planta que te abre de tal forma determinados canais que tu também não queres fazer no teu dia-a-dia, ainda que eu veja muitas das vezes pela internet fora uma espécie de um turismo psicodélico. Sim, eu ia falar exatamente disso, desculpa interromper-te, mas isto é importante porque cada vez mais, aliás, acho que ainda há bem pouco tempo surgiu uma polémica, polémica não, está a tornar-se uma moda que se banaliza um bocadinho isto e tu sabes bem melhor do que eu, que isto é uma planta poderosíssima, que faz, que de facto altera vidas e se for mal conduzida e mal integrada faz muito pior do que bem, não é? Não tenho a mínima dúvida. Então é preciso ter muito cuidado com quem, em contexto, e depois a chamada integração, o que é que está a fazer com a experiência que se teve na cerimónia? Queres falar-me um pouco sobre isso? Bom, como te digo, portanto, tive acesso a estas visões todas, tornei-me essa pessoa melhor a esses níveis, como te disse, do orgulho, do egocentrismo e tive a sorte, naturalmente, de ter esse acompanhamento. Portanto, a chamada com quem eu fiz, à época, esteve sempre disponível para poder conversar com ela, para poder dialogar, telefonar-lhe, eventualmente ter um encontro e poder integrar um bocado aquela experiência. Agora, como te digo, isto não é uma coisa, pelo menos eu sinto assim, outros poderão dizer diferente, cada um sabe de si, não é uma experiência para estares a repetir muitas vezes, não é uma coisa para agora, vai mais um mês, agora vamos lá, agora vou uma vez por ano, vou duas vezes por ano, eu não vejo as coisas dessa perspectiva, cada um saberá, nos povos indígenas, por exemplo, é uma prática comum, alguns deles tomam todos os dias. E é perfeitamente legal, não é? Perfeitamente legal. Sim, 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 sim. Podes andar com a ayahuasca de um lado para o outro, ninguém te vai aprender. É verdade, é verdade, como por exemplo, tens a folha de coca também, que muitos mascam para subirem a distâncias onde o clima é diferente, para poderem resistir. Portanto, vamos lá ver, voltando às questões culturais e às questões económicas, grande parte das substâncias que nós ilegalizamos, ilegalizamos exatamente por isso, ou pela economia, ou pela cultura. E portanto, há povos que culturalmente sempre tomaram estas plantas, não é? O próprio tabaco, o tabaco que se vende em qualquer loja, tem uma mistura de alcatrão, de talco, se tu fumares um tabaco, uma pacho, por exemplo, que é um tabaco índio, é um tabaco fortíssimo, mas que não tem nenhuma destas substâncias, é uma planta totalmente pura. De forma que tudo depende do contexto, de com quem é que estás a fazer, qual a tua intenção, tudo isso muda completamente a perspectiva. E se queres que me diga, para mim foi muito mais interessante essa experiência que tive e que depois repeti, portanto, eu devo ter feito, eu acho, ao longo da vida umas oito, nove vezes, mais ou menos. Sempre bem, sempre viagens felizes. O que é que será bem, o que é que será uma viagem feliz? É difícil. Tu sabes que há viagens mais estruturosas do que outras, não é? Mas tu podes ver coisas, podes ver cenários dolorosos em ti, podes ver lados de teus que se calhar gostarias de evitar, mas o que importa é que no final dessa experiência tu saias bem e que saias mais pacificado contigo próprio. Pelo menos comigo foi o que aconteceu. E nos relatos, pelo menos daqueles que eu conheci à minha volta também. Mas, lá está. Depende da pessoa com quem tu escolhes fazer. E daí eu falar da questão do turismo psiquidélico que tu também estavas a abordar. Hoje em dia há muitas modas, não é? Ah, agora vou ali fazer maioasca. Ah, agora vou tomar uns cogumelos não sei onde. Isto sim pode ser perigoso, entendes? Pode ser perigoso, primeiro porque as substâncias em si podem não ser verdadeiramente aquilo que te dizem que elas são. Começa logo por aí. E, portanto, uma coisa é tu analisares qualquer substância e saberes quais são os efeitos que ela tem, as contraindicações que ela tem, as dosagens que ela tem. Tudo isso está mais ou menos conferenciado já e acordado em vários fóruns. Agora, quando tu vais ao desconhecido, sem teres investigado qual é o terapeuta que está contigo, qual é a vida dele, onde é que ele aprendeu, com quem é que ele fez, corres o risco de isla e saísse pior. Ou, no limite, num cenário muito mais dantesco, acabar a tua jornada por aqui. Ayahuasca, presumo que tenhas experimentado outras coisas, outras substâncias. Aliás, algumas que nem falo aí. Algumas que não falas aqui? Sim, sim. Então já lá vamos. Falamos daquelas que estão aqui. MD. Sim, já. Como foi? Explica. O que é que diferencia, por exemplo, do Ayahuasca? Vamos lá. Promove também um estado ampliado de consciência? Sim, é diferente. Vamos lá ver. O MDMA, poderemos considerar, é quase um desbloqueador. Aliás, por isso é que se fala muito do stress pós-traumático, se não me engano. Aquece-te o coração, não é? Torna-te muito mais empático, torna-te muito mais amoroso, torna-te muito mais… Gostas de estudar gente? Sim, entras nesse registro. Aliás, aqui há uns tempos eu li um artigo, lá está, não sei se verdadeiro ou falso, mas pelo menos, se for verdadeiro, foi interessante, de alguém que estava ligado aos movimentos nazis, há muitos anos, completamente tatuado, com tatuagens ligadas a essa área e entrou numa terapia exatamente com o MD. E a partir daí, chegou à conclusão que afinal amava toda a gente e que não tinha feito sentido nenhum toda a jornada que tinha tido de ódio, não é? A odiar determinados povos e numa visão verdadeiramente racista da vida, não fazia sentido, porque afinal éramos todos comuns, éramos todos iguais, somos todos da mesma raça, a raça humana e chegou a essa conclusão precisamente com o MDMA. Já agora, já que tens um livro sobre isto, saberás bem melhor do que eu, são, a palavra trip, se calhar não é, não sei se tu gostas desta palavra, mas pode, a viagem, vá. Não, trip, trip, a viagem, a viagem, a viagem, a Ayahuasca, a viagem do MD, são muito diferentes? Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Vamos lá ver, Ayahuasca, primeiro que tudo, há muitas substâncias que aqui se falam que são usadas na noite, não é? A malta vai… Comeadamente o MD é o MD. É, por exemplo, a malta toma, vai sair à noite ou é usada em outros contextos completamente diferentes. Puramente lúdicos, não é? Exatamente. Volto a repetir, não é disso como o livro trata, o livro só trata em prática clínica e, portanto, só a perspectiva terapêutica. Mas há algumas substâncias que ainda que possam ser usadas na perspectiva terapêutica, também são usadas na perspectiva lúdica. Epá, Ayahuasca, por exemplo, eu não consigo entender. Apesar de ouvir relatos, eu não consigo entender. Há malta que curte… Há malta que tem tripos… Sim, hoje em dia há tudo. Quer dizer… Curtir de Ayahuasca. Há tudo. Ayahuasca é uma planta tão séria, utilizada em rituais há milénios até agora, há vamos séculos, pelo menos por aí, acho que será consensual. Faz-te vomitar, portanto, é uma planta que, adentro, pode fazer aquilo que é o chamado o disparo do quimio-receptor emético, ou seja… Vomitar ou… Sim, por aí pode acontecer. E, portanto, eu não consigo entender como é que pode haver gente, mas há gostos para tudo, não é, que possa pegar em plantas destas que são utilizadas num contexto completamente diferente, alguma jornada perfeitamente interior, de autoconhecimento e, se calhar, agarrar uma coisa destas e ir curtir e sair à noite. Mas há de tudo, quer dizer, repito, há de tudo. Nós estamos numa realidade… E para o Urbano, qual é, eu acho? Tudo é possível, eu não sei, desses relatos ainda não tive, mas já tive outros igualmente estranhos. Nós estamos a falar de coisas sérias, não é, estamos a falar do tema da nossa interioridade, da nossa espiritualidade, da nossa busca para sermos alguém melhor. Mas, enfim, há de tudo. É a mesma coisa com o álcool, vamos por aí, eu no meu dia-a-dia… O álcool também promove um estado ampliado de consciência. Sim, mas o álcool, por exemplo, é uma substância altamente perigosa, sabes? Porque tu bebes o primeiro copo, estás mais ou menos bem, podes beber o segundo, consequentemente da tua constituição física, da tua resistência, estás mais ou menos bem também, se estás solto, mas depois a partir dali continuas a beber, a beber, a beber, sempre à procura daquilo que encontraste no primeiro e no segundo copo e nunca mais encontras. E, portanto, no limite, chegas a um ponto em que é o caos, não é? Então, se fores a conduzir ou fazer outro tipo de tarefa, possivelmente vai correr mal e é um dos maiores problemas que nós temos. Mas há ali uma janela em que o álcool pode servir este propósito de ampliar-te a consciência? Sim, pode ser pelo menos um desinibidor social, garantidamente, não é? Se fores beberes um copo com moderação, ele mal… mal, mal. O que é que faz mal e o que é que faz bem, não é? Agora, primeiro, abrimos aqui outra janela de conversa. Mas, se beberes com moderação, mal também não te fará. O problema é o exagero. E, portanto, a questão aqui, que é a mais dramática, é a questão da adição, não é? E que não podemos utilizar, atenção, a adição para tudo. Porque nem todas as substâncias que aqui estão têm potencial adição. Bom, aí eu acho que não provoca adição. Não, eu não diria, portanto… Aliás, os psicodélicos em si, o que eles fazem estimulam-te, inclusive, a formação de novos neurónios. Portanto, hoje em dia também já é consensual na ciência sobre a sistema. O que muitas vezes promovem é o cancelamento de determinados vícios, não é? Tem gente que se cura de adições. Sim, não, mas é exatamente isto, o que tu vês. Ou a iboga, nós temos um centro de iboga também cá, mas falando novamente da ayahuasca, tu tens muitos toxicodependentes que vão a Iquitos ou a Taquiwase, no Peru, e que vão precisamente para tratar das suas adições. Aliás, isto é mais ou menos o normal. Tu, se tiveres com alguma adição, para poderes largar essa adição, vais ter que tomar alguma coisa, garantidamente, não é? Aliás, o mais comum é o tabaco, como todos sabemos, em que tens aqueles pensos de nicotina e etc. Acabas por estar a tomar alguma coisa para te libertares daquela onde estavas. Mas isto é terapia. O que é importante é que a dado momento a tua experiência cessou, ou a tua libertação eventual de alguma adição que possas ter cessou, e largaste a substância. O perigo é quando tu ficas viciado na substância, não é? Mas nem todas elas conduzem a I. E, portanto, eu falei precisamente do psiquidélite porque é diferente daquilo que é um estimulante. O estimulante, pegando, olha, pegando, por exemplo, na cocaína, pegando na cafeína, pegando na cafeína, a cafeína é a substância psicoativa mais vendida em todo o mundo, não é? E é legal. Acabámos de tomar algumas doses de café. Exatamente, e bem bons por acaso. De forma que nós, e é legal, perfeitamente legal, mas não vicia. Vicia e não te pode fazer mal. Então, o problema é estar lá a tomar 10, 11, 12, 13 cafés, como muitos, olha, eu próprio, quando fui consultor de marketing estratégica há muitos anos atrás, em que tinha que estar acordado até às tantas, e estava sempre ali a beber café. E tudo aquilo que temos estava a fazer profundamente mal ao organismo, nomeadamente ao fígado. E é perfeitamente legal. Então, também devíamos ilegalizar a cafeína, possivelmente. Então, e o tabaco? Porquê é que não ilegalizamos o tabaco? Então, devíamos ilegalizar tudo. O álcool também. Ué, então vamos a outros. Acho que é interessante, passámos aqui por várias das substâncias que tu falas, e que, mais uma vez, estão muito bem segmentadas. Tu divides aqui o teu livro por capítulos alusivos a cada uma destas substâncias. Uma delas, olha, por causa que abri aqui o cacau. O cacau, o cacau. Que era algo que eu não veria aqui neste livro. O cacau. Sabes que há cerimónias, falando precisamente do cacau, tens muitas cerimónias de cacau. Cá, aliás, procurar. Cerimónias de cacau? Cerimónias de cacau, exatamente. E não estamos a falar de chocolate quente bebido com uma fogueira à meia-oreite. Vamos aqui, vamos ao chocolate. Vamos agora esquecer um bocadinho o cacau. Vamos nomeadamente ao chocolate. O chocolate, tu tens pessoas viciadas em chocolate, não é? Sim, mas ele tem açúcar, tem o leite. Também te dá calor, também te faz, se calhar, as próprias dos olhos brilharem um bocado mais. Portanto, no caso do cacau quentinho, numa determinada cerimónia, pode também te levar-te a caminhos que normalmente tu não chegarias. Sim, mas não é tão profundo como um ayahuasco, ou como um MD, não é? Sim, eu direi que não, pelo menos dá a experiência que tenho. Mas o próprio cacau em si também te consegue trazer algumas experiências fora da caixa. Não fazia ideia. Agora, experiências fora da caixa. Vamos a outras. Psilocibina. Os chamados cogumelos mágicos. Os cogumelos psilocibina. Experimentaste? Não experimentaste? Cogumelos psilocibina. Olha, vou-te dizer, eu devo ter, o meu corpo, o meu organismo deve ter, não sei, alguma resistência. Por mais de que me vês, eu tentei, precisamente, ter a experiência da psilocibina, mas não consegui tê-la. Ok. Aliás, tenho muitos relatos, inclusive... De veste ou comeste cogumel? Comi. Tanto em chá e comi. Mas nunca reagi a esse nível. Aliás, falo com alguns psiquiatras amigos meus, aliás, porque isto tem sido um tema de conversa, já vai de algum tempo a esta parte, com muita gente da área médica. Eu ainda aqui há três semanas, talvez um mês, estive num debate na Nova Medical School exatamente sobre o papel dos psicodélicos na medicina. Aliás, há muitos psiquiatras e psicólogos que estão muito interessados... Finalmente, se me permites isto, nós estamos a terminar com alguns tabus e acho que já é tempo. Chegados a 2023, temos que parar com alguns tabus. Nós temos que aceitar que a ciência evolui e, em alguns casos, nem sequer é uma evolução, é apenas, finalmente, uma constatação. Há coisas que estão mais do que documentadas, não é? Há muitos anos esta parte, mas que ainda não passaram os testes do Infarmed por cá, noutros cítios da FDA e, portanto, como ainda não passaram todos esses testes, não chegaram ao mundo da indústria. Mas se queres que te diga, e já agora para te ilustrar aquilo que quero dizer, eu lancei este livro a 22 de junho no Centro Cultural do Belém e foi uma quinta-feira. Precisamente na semana antes havia uma grande reportagem, portanto, julgo eu se será da RTP, em que estava a falar da nova vida dos psicodélicos. Epá, e eu pensei, bem, vou lançar um livro para a semana, o que é que me vai acontecer? Porque apesar do livro não falar só de psicodélicos, também fala de psicodélicos. E até vejo, como por ti próprio, pela entrevista que estás a conduzir, é um dos temas que apetece logo falar dele, porque tudo o resto é mais ou menos consensualizado. Ah, meditação, já toda a gente escreve livros sobre meditação, toda a gente medita, ou pelo menos muitos vão meditando, é mais ou menos consensual. Quando chegamos a este tema, epá, espera aí, vamos explorar. E eu sentei-me em casa, no meu sofá, e pensei, epá, oh Armando, o que é que tu foste fazer? Quer dizer, és variador em funções, estás num conselho, apesar de tudo, visionário, naturalmente, e onde a investigação médica é muito forte, mas ainda assim estás a escrever um livro um bocado fora da caixa. O que é que irão dizer sobre isto? E sentei-me, e não é que a reportagem era exatamente no sentido daquilo que eu te estou a dizer. Portanto, eu fiquei maravilhado, porque até cá em Portugal, que é um país muito conservador ainda há vários níveis, também temos investigação forte a este nível. Aliás, a ketamina, que é uma substância que eu não falo aqui neste meu livro, está a ser usada em hospitais no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu só vou encerrar no Beatriz Angelo, e eu não quero agora cometer alguma inconfidência, seria no Santa Maria, bem, não sei. Mas há, e estive num debate, inclusivamente, com um dos psiquiatras que está a conduzir tratamento a este nível, que é o Pedro Rodrigues. Portanto, nós já estamos, cá em Portugal, também à frente nestes temas. Agora, naturalmente que as coisas demoram, e qual é que para mim será talvez o maior problema, adivinhando, não sei se irias fazer ou não esta pergunta, mas se me perguntasses se será que algum dia vamos ver isto legalizado cá em Portugal? Eu, obviamente, fazer esta pergunta. Isto é muita coisa, atenção. Então, respondendo a esta pergunta, vai ser difícil. E vou-te dizer porquê. Porque é preciso passar tantos testes, tantos testes, até que alguma desta medicação, vá por assim dizer, possa ser disponibilizada ao público, poderá até tornar os medicamentos muito caros. E, portanto, ou tornar os medicamentos muito caros, eu penso, lá está, novamente, perspectiva económica, não tem a ver com o facto de fazer bem ou de fazer mal, não tem a ver com o facto de, eventualmente, até poder curar alguma coisa. Tem a ver com todos os testes que têm que ser conduzidos. E, depois, para poder produzir isto, ao nível farmacêutico, quanto é que o medicamento irá custar, eu desconfio que, por exemplo, o nosso Serviço Nacional de Saúde terá muita dificuldade, se calhar, em comportar esse tipo de tratamentos no futuro. Ou seja, ficarão, ainda que legais, se é que algum dia vão ser cá em Portugal, reservados para clínicas. Irão estar apenas a clínicas onde, se calhar, a esmagadora maioria dos portugueses não poderá aceder. E é uma pena. Não abrirá também espaço para um florescimento ainda maior do mercado negro? Porque, vamos lá ver, cada vez mais psiquiatras, profissionais de saúde mental, validam este tipo de substâncias? Sim. Com reticências. Com reticências, mas não deixam de validar. Ao momento de explorar, ao tentar perceber. E, alguns deles, até aconselham mesmo. Vamos lá, aqui, ser... Sim, é verdade. Aconselham, com todas as palavras. Então, aconselham algo que é... Tu disseste, não fiel, não é? Sim, ok. Mas que depois, o acesso a implica alguma ilegalidade. Porque, para ter acesso, alguém tem que vender. E quando se vende, algum destes produtos... É a velha história da descriminalização das drogas. O consumo, não é? A pessoa que as consome, pode consumi-las. Mas, ainda que elas vão comprar, se vendê-las é ilegal. Portanto, não saímos disto. Sabes que há uma associação, acho que tem estatuto associativo, que é a Cosmic Care, que penso que até está em Lisboa também, pelo menos eu recordo-me de lá ter ido uma vez fazer uma visita, e acho que foi em Lisboa, que faz a análise das substâncias. Ou seja, é uma preocupação para quem compra, não compra aquilo que pensa que está a comprar. E depois, às vezes, morre, não é? Porque pode lá ter uma mistura de tal, tão esquisita, tão complexa, que nada tenha a ver com aquilo que era a sua função original. Portanto, este é um problema também. O Estado não se assumindo como regulador, no mínimo, no mínimo, permite que o mercado negro floresça por aí. E deixei-me dizer-te que o nosso problema não são as drogas ilegais. O nosso problema são as drogas. O boom é mágico. Estás a ver? Para mim é mágico. Porquê? Porque tu encontras pessoas de todas as etnias, encontras pessoas de todos os estratos sociais. Aliás, tu tens muita gente ligada aos meios onde tu circulas, que lá está. Tens muitos atores de teatro, muitos músicos, muitos escritores. Mas também há lá políticos. Naturalmente. Olha, eu, por exemplo, eu pelo menos vou e eu assumo que vou, não é? Conheço muitos que não assumem, mas eu vou. Eu assumo com todo o orgulho, até, inclusivamente. Falo com beleza, 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 beleza.